E o retorno da série Reis promete muitas novidades ao público, principalmente, né, vai deixar um ar de curiosidade de quem possa ser a misteriosa narradora da trama, olha aí. Um rei, duas faces. Eu sou admirado por pessoas que eu nem conheço. Saúl, herói ou vilão? Tudo vai depender das suas escolhas a partir de agora. A escolha do primeiro rei de Israel muda para sempre o destino do povo de Deus. Eu creio que a tendência da grande maioria é idolatrar o herói. Somente aqueles que têm um conhecimento mais profundo vão entender que, na verdade, ele é só um instrumento. Desde a primeira temporada da série Reis, acompanhamos o surgimento da monarquia em Israel. Na Bíblia diz que ele é um dos poucos que não se corrompe até o fim da vida. Falar de Samuel significa falar da fé em Deus. O começo do reinado é marcado por grandes vitórias, mas a mudança de atitude do homem que deveria liderar o povo de Israel resulta em erros decisivos. O ator Carlo Porto, que interpreta o rei Saúl, a melhor pessoa para explicar para a gente que mudança foi essa que marcou tanto a vida desse homem. Que mudança foi essa? Olha, que mudança. Um homem simples, humilde, que foi escolhido por Deus, se transforma em um homem que a gente olha depois e não reconhece. Orgulhoso, obstinado, com poder principalmente. Talvez para Saúl faltasse um espelho. Falta-se aquela capacidade de olhar para dentro de si, aquela capacidade de olhar para os seus vícios. A relação de Saúl com a família também se transforma na terceira temporada, que ganhou o nome de A Rejeição. E gostaria de ser o primeiro a lhe oferecer a minha querida e bela filha como concubina para o senhor. O que vai acontecer com esse casamento, com tanta mudança? Ah, vai fragmentar. Tudo que ela construiu, tudo que ela tinha na vida dela de felicidade, de conquista, ela vai ver indo embora. Ele para de ver por que ele está ali e começa a olhar o mérito dele. Eu acho que Jonatas começa a ver que o pai está sendo transformado pelo poder que foi dado a ele. Ele começa a não pensar mais no povo, em Deus, e sim nas próprias convicções. Peço desculpas pela ausência do meu pai, sacerdote Emelec. Eu tenho certeza que ocorreu alguma coisa que me impediu de ver. A vaidade, o ego, ele gosta desse lugar, ele gosta dessa bajulação. E é tudo o que Samuel alertou ele que ia acontecer para ele não fazer. E não é só o Saúl que vai surpreender o público. O retorno de reis traz de volta um grande enigma da série. Quem é a misteriosa narradora da trama? Aquela batalha contra o gigante Goliath significaria tanto para a nossa nação. Quem é essa tal narradora misteriosa? Você sabe me dizer quem é ela? Não faço ideia. Quem é a narradora misteriosa? Quem é a narradora misteriosa? Não faço ideia. Você é Saúl, você sabe de tudo. Eu sou Saúl, eu sei de tudo. Está quase rolando um bolão ali já para poder adivinhar quem é. Porque é um personagem bem importante. O pessoal da equipe técnica também não sabe. Então eu pergunto para as maquiadoras, para as cabeleireiras e ninguém me sabe. O público em casa me ajuda e mandem para mim quem é ela. A gente não sabe. A gente realmente não sabe. O que eu posso contar para vocês é que ela é uma mulher sábia. Ela tem esse grande objetivo, esse grande propósito que é educar o filho dela. Ela faz isso mostrando a história de Israel, dos reis passados de Israel. Você tem que aceitar o mal que às vezes inevitavelmente vem com bem. Eu acho que eu não posso falar muito mais coisa. Tem que colocar um trem na nossa vida. A estreia hoje, terceira temporada da série Reis aqui na tela da Record TV.